Fala gente, tudo bom? Hoje a gente tá aqui depois de muito tempo que pediram Dancing Eggs Crash Bandicoot Crash Bandicoot Crash Bandicoot É o próximo, Kata Vamos bailantes Vamos bailantes O latido baixinho do Dancing Eggs Ah, é o remake É o remake O remake eu acho que tava mais difícil que o original Não, isso foi o Crash Então, não notei quem pedir o call É isso que é o problema Foi igual, é realmente Hoje no Dancing Eggs Aparece O que vocês estão vendo agora na live vai aparecer no vídeo Não sei, ele viu Vamos ver Crash Bandicoot 1 Eu que vou jogar Ah, poxa Caiu a qualidade total A internet não quis deixar Olha, já vou falar que o Milde teve a mesma frase Que todos nós tivemos em alguma série Que foi É de boa Eu joguei esse jogo E eu passei raiva Mano, eu joguei esse jogo A primeira fase Eu já passei raiva E eu desisti Você é o Toba, moleque Eu zerrei duas semanas Nos três Vamos competir então Ah, vai começar a briga dos gamers aí Ui, eu sou mais gamer Botra o Gamer Tag 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 Eu acho que eu disse que era gamer Eu acho que era riguquinho, velho O Miguel é muito noob, cara É, mano Na moral Esse Miguel é realmente Esse Miguel é foda Esse Miguel é pior Esse Miguel é pior Vou te seguir, né Miguel é? Eu não caiu ali Não, ele não dá Sasegue vai render É que ele ta gravando Quando a gente grava é outros 500 Eu acho que eu tenho que aumentar mais o som do jogo Mano, na moral, o Siri é um bicho Esquisito, cara Vamo lá então, Miguel Correia está gravando Está jogando o jogo Vamo ver quem que é pior Miguel Correia ou Leandro Biff Eu tenho medo de Siri É um caranguejo É apenas um caranguejo Não tem a menor ideia É um caranguejo Não sei, os dois estão do lado Acho que um não anda pro lado não Do Siri e do caranguejo Sério? Ah não, é o Mig que está jogando É caranguejo Vamo ver É o caranguejo Ih, pegou a estrela do Mario, vai Crash ficou louco de bala Ah, é o Mild que está jogando O Siri tem um corpo mais achatado E mais arredondado É isso É o Miguel O Miguel O Siri é wide Igual o Miguel O Miguel é dezesseis por nove Pera, o original tinha essa divisão de caminho Eu não lembro não Tipo, o Colchis é quatro por três E você Colchis é dezesseis por nove Cara, aconteceu de nada do remake velho Eu achei legal Eu gostei Faltou dez caixas Faltou dez caixas Logo, você não é game Pão, 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 pão Tem que dar uma parte muito difícil pra pegar dez caixas Mano O Crash parece muito a versão zoio né velho Caralho Caralho É, mas é melhor mesmo É verdade Andar no mamute Não, não é mamute É Sei lá meu amigo Meu Deus É Porque eu nunca soube o que que o O Acuacu fala ali velho É Digitar O que que o A mascaria do Crash fala É verdade Pera que eu sei o que ela fala Mas só vou deixar pro segundo episódio Tá bom Pra mim ela fala Budga 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 Tá bom então E de novo Budga Budga Calma eu to de mascar Calma, eu tô de máscara, pô. Pedras vão me atingir, eu estou de máscara. Aí tipo assim, depois do primeiro boss, ele vai, tipo, ele vai trazer um Dark Souls, tá ligado? Miguel tá exagerando. Tô não. Um quase. É rapaz. Ah não, ah não, ah não, ah não, ah não, ele vai perder. A pressão. Caraca, o cara é muito bom. Caraca, o cara sabe todos os mínimos detalhes. Nossa, eu vou pra fase da minha moleque. Fase da moleque. Essa daí é a gata. Inclusive, cadê o Leandro Pife, cara? No vídeo, ele apareceu em mais nenhum lugar. Caraca, o Crash conseguiu esse como. Minha amada. Adoro esse jogo. Os contores desse aí parecem ser melhores do que o Prince Play 1, velho. Ó, carai. Rolabani, foda-se. Olha o tamanho dessa mulher, velho. Roubaram minha mulher. Roubaram mesmo? Olha o tamanho dessa mulher, velho. Roubaram minha mulher. Aí é foda. Qual foi, Stinerson? Qual foi o Windows? Que nada, você é Cominic. Você viu o tamanho do cocão do maluco que me roubou? Por que que o Cortex é o Windows Nunes? Windows, eu falei que o Crash que é o Windows Nunes por causa que ele foi correndo agora, entendeu? Ah, o Vitão que me roubou então. Ah, tá bom, tá bom. É, foi o Vitão. Vitão cabeça de nós todos. Jamanta. Cabeça de lâmpada. Cabeça de lâmpada. Nossa, eu adoro esse vídeo do cabeça de lâmpada. Cês lembram desse? É o melhor meme. Cê nunca viu dos caras soltando pipa no telhado, lá na laje. Aí do nada um cara lá no fundo, vai cabeça de lâmpada. Aí acabou o vídeo, é só uns brothers assim. Soltando pipa. É o lado do jogando, velho. Vai dar um murro num... É o lado certo. O cara tá muito derrotado aquela vida, vai tomar um cu. Loco de bodegá. Nossa, é a cerveja, aquela cerveja verde bodegáizer. Ah, sim. Ah, sim. Sim, sim, o sai que tá lá agora. Ah, sim, moleque. É, não voltei pra ela disso não. Eu peguei porque... Ah, pegou. Ah, pegou. Eu voltei pra ela disso não. Porque eu realmente não sei o que o Dan do Beef tá fazendo. Essa série vai ser boa. Essa série tá rendendo. Ele só sumiu pra mim só. Não veio fazer mais nada. Mudegáizer. Qual que foi, Guilher? Ah, o macaco, o macaco. Esse macaco é gigaçado. O cara se livrou do macaco. Ai, ai, louco de bodegáizer. O cara só fica louco de bodegá, velho. O cara só fica louco de bodegá, velho. Sai ver o macaco. O macaco vai tá mó de boa rolando pro outro pulando. Nossa, eu odeio esse cara, velho. Essa parte é chata depois. Nossa, essa parte é insuportável. Valdos! Valdos! Ai! Caraca, perdeu o bodegá. Nossa, nem eu sei o que é só a próxima série. Eu também não sei não. A próxima é minha? O maluco vai jogar Civilization, sei lá, mano. Ainda tem chão. Vou jogar Call of Duty, fazer um speedrun de todos em um vídeo só. Vou ter que instaurar essas porra aqui pra pegar as caixas. Sério? Filha da puta. Ih, isso que é ruim daí. Agora que é o momento gamer. Pou, pou, pou. Vai, 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 vai. Deu, deu de boa, deu de boa. Consegui não morrer. Nossa, eu caí pra trás da caixa. Ah, roubaram minha mulher de novo, cara. Tá difícil a situação aí. Faltam 15 e fez isso ainda. Ainda bem que não sou eu que tô jogando, senão a piada já tava planta. Crash, bom de cookie. É, bom de cookie. Aí, ó. Terceira fase aí, ó. Pô, já foi o speedrun, mano. Mano, quais caixas que ele perdeu que eu não vi? 7 minutos de episódio sem cortes. Se eu não cortar nada. Ah, tá, eu já anotei já, já anotei já. Três episódios, pô. Tô te falando. Cadê? Ai, tamo quase chegando no Miguel Corrego. Se por algum motivo vocês mandarem alguma recomendação aí e eu começar a digitar aqui, eu tô digitando sem pausar o vídeo, eu tô digitando na recomendação, tá? Cliente, você está insano. Depois do Miguel Correa que as coisas complicam sua vida. Hum, agora eu vou de motoca. Ah, não é de motoca, não. Confundi. Afinal, apenas jogando Dane-se, tem músicas do álbum Bonda. Ai, meu Deus, Miguel Correa. A caga dos olhos. Chuta, é o merda, Alec. Ah, galera. Luna vem jantar. Tá filmando, Alec? Bom de cu. Correndo do Miguel Correa. Ai, o Miguel Correa. Que cara vai dançar eggs, sai. Ai, vou me travar, pelo amor de Deus. Filma aí, moleque. Ai, vou me trancar. Mano, eu não teria paciência pra pegar todas as caixas desse jogo, não. Ah, não, não. Tem que ser muito paciente, mano. Se eu não me engano, pra fazer tipo 100% do jogo, tem que zerar umas 3 vezes. Porque tem o time attack e tipo, tem fase que só dá depois de zerar. Putz. Tem o time attack, as caixas, nossa, mano. Nem fudendo. Não sei se vale muito a pena, não. É que depois... É, esqueci. Pode ir. Ai, caralho. Ei, cuidado. Tem que zerar a primeira vez, pra você liberar os Dimas. Aí depois dos Dimas... Não, mentir. Você tem que passar a fase fazendo alguns negócios. Você não sabe o que você tá falando, amigão. É que você tem que fazer alguma coisa específica pra liberar diamantes nas fases. Isso aqui, ó. Aham. Pegar todas as caixas. É, mas tem dois diamantes. Aí tem uns diamantes que libera, que te leva pra outros lugares da fase que tem mais caixa. Entendeu? Por isso, credo. E aí, pra isso, você tem que fazer pelo menos duas vezes cada fase. E depois de fazer duas vezes cada fase, tem o time attack, que você tem que fazer mais uma no tempo certo. É, Roberto Milton também é um grande negócio. Por isso, credo. Não, não tenho paciência pra platinar. Muito difícil. Muito difícil. Isso aí complica, inclusive. Crash é muito mais difícil que... Pô, mas aí tá muito bonito pra ser um pântano. Eu tinha morrido? Por que que eu perdi meu bodega? Não. Ah, tomar no cu o jogo? Não sei. Sei lá. Ele bateu na última fase, bateu? Uma folha aguenta um homem assim? Aguenta. Mas ele... Você não é homem, você é marsupial. Eu sou bom de cu, eu esqueci. Tinha gente que achava que o Crash era um... Uma raposa. Era uma raposa, mas você vai ver, é um bagulho nada a ver. É. É outra fita. É outra fita. É Playstation. Teus burro. Não foxy. É, ele é Playstation de tênis. É o maior fetiche do raposito. Playstation de tênis. Nossa, o Crash é o maior tesão do raposito. Playstation de tênis. Furry ainda. E Playstation Furry. Tá, que complica, cara. Você vai no struggle. Furry inventaram por causa do meu nick. Mano, não tem nada a ver. Igual de raposa ou raposa? Igual de Furry. Cara, não. Você quer não narrar a história do seu nome? Eu já expliquei a minha, o Miguel é o nome dele. Mano, não tem história. Eu cheguei assim. Pô, mano. Que antes eu tinha um canal com um nome muito tocho que era Peck, mano. Eu gostava, eu gostava. Era uma merda o nome. Aí eu falei, mano. Ó, é esses diamantes ali do lado que tem que liberar. Porque tipo assim. Ah, sim. Caraca. Eu adorava isso. Eu adorava. E aí tipo. Era um monte de gente, tá ligado? Aí o meu nick era Peck. Que eu achava da hora o Peckman, tá ligado? Aí beleza. Eu sou o Peck. Aí tipo. Depois. Tipo. Aí. Mas é que não perdi vida. É só fazer. Depois de muito ouvir que eu estava. Mas também não ganha vida. Depois de muito ouvir que eu estava copiando o Peck do Tazercraft. E. Ah, não. Eu inventei o Peckmano que é uma merda. Ah, não. Aí. Aí. Aí é easy, velho. O cara pode voltar no bônus. É sacanagem. Peckmano é muito foda, cara. E aí depois. Muito incrível o Peckmano. Quando eu comecei a levar a seguir o YouTube. Eu falei. Pô. Vou fazer um outro canal com o nome melhorzinho. Aí eu falei. Pô. Com o nick que vai ser da hora. Eu falei. Foda-se. Eu vou botar algum de bichinho mesmo. Porque foda-se que já tem um monte de bichinho. Tem. Tem coelho. Tem guaxinim. Tem calango. Tem a porra toda. Fazer muito merda. Eu falei. Foda-se. Vou botar Fox. Vou botar toca do Fox. Que fica parecendo que é nome de programa. Daorinha. Aí. Eu botei, mano. E aí. Pessoal. Caralho. Você gosta de Five Nights at Freddy? Caralho. Você é Furry? Eu, mano. Eu nem pensei em bagulho de Furry. Nem sabia o que era Furry na época. Essa criação é um bichinho fofinho. Eu só queria ter um nomezinho fácil de lembrar. Tá ligado? Eu já tinha. Eu já tive vários. Vários. Canais também de games. Eu comecei pelo Hardcore Game. Aí foi o Brothers Nerd. Então. Hardcore Game. Mano. Hardcore Game era uma ideia. Que eu ia me arrepender muito lá pra frente. Que eu ia jogar todos os jogos. Que eu conseguisse. Na última dificuldade. Meu Deus. Eu comecei com Doom. Tá ligado? E eu falei. Tá bom. Além de fazer isso. Eu vou completar 100% esse jogo. Só que mano. Meu Deus. Papo Papo. Na hora do Papo do Miguel. Entrou o Miguel do Papo Papo. Entendeu? Papo Papo. Bravo. Vocês vão ver como esse boys é difícil. Eu já ganhei nele. Eu já ganhei nele. Eu tô ligado. Eu não lembro como é que era o dele. Olha como ele vem. Plum. Lunaaa. Na moral. Ai filha da puta. O revo do Miguel. Nossa. Igual do Miguel mesmo. Pra quem não entendeu. Vai ver o vídeo do Miguel. Olha lá o reguinho dele. Ai. Parece o técnico da net. Porra. Você ficou olhando o cu do técnico da net. Que papo é. Não. Mas todos eles mostram o cu. Um. Dois. Três. Agora. Todo técnico da net é obrigado. Olha eu possuo jogar o de PS1. Tá no contrato. Tá no contrato. Enfim. Deixa eu contar. Ai depois do Hardcore. Veio Fucoff Games. Fucoff. Era outro canal que eu tinha. Ai teve o Fucoff Games. Ai depois nasceu o Brothers Nerd. Ah. Fucoff de tipo. Fucoff. É. Só que. Escrito diferente. E ai. Ai veio o Brothers Nerd. Ai eu era o Migman. 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 Migman morreu. Nas redes. Nas minhas redes. Eu era Migman BN. Migman Brother Nerd. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Vocês podem ver o link. Tá lá. Brothers Nerd. Só um segundo. Eu acho muito foda. Tem que falar um negócio. Ahn. 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 se inscreve no canal, se inscreve no canal dos Dancing Faces que estão aparecendo aqui do lado. E é isso aí.